Como ser youtuber no Brasil, mano? Brasil, mano! Oi galera! Tudo bem? Agora, hoje... Estou aqui com um vídeo... Um novo vídeo no canal, então hoje... Estou aqui com meu amigo... Lucas... Ele nunca... Ele não é meu amigo, ele nunca falou comigo. Desculpa, agora... Ele é muito engraçado, é muito... Ele tem um monte de talento, ele pode cantar e é engraçado, mano. Ele é incrível. Então hoje, estamos reagindo a um dos seus vídeos... Com... Gringa... Não sei o que dizer o seu nome. Nain... Nain... Nainqui? Nainqui? Não sei. Mas ela é gringo... Sim, você provavelmente conhece ela. Se você me conhece, você provavelmente conhece ela. Como ser um youtuber brasileiro, ou um youtuber no Brasil. E eu pensei que eu ia reagir a esse vídeo. Então, sem desculpas, vamos começar... Ah... Essa reação. Vamos começar! Vai, vai! Ai, Lucas... Parece muito diferente, mano. Quando foi esse vídeo? 2017. Ah, ok. Há quatro anos. Não. Pelo menos cinco, mas quatro. Rapidinho. Nossa. Nossa. Boa, galera. Bom dia. Ninka. 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 Ninka? Não, mano. Da Holanda. E ela veio para o Brasil. E aí, a gente combinou de gravar um vídeo junto. Porque eu achei que seria legal. Ela achou que seria legal. E é isso que você vai ver a seguir. Só para você não ficar muito perdido. Você já deve saber tudo isso, né? Se você não conhece ainda, o canal da Ninka vai estar aqui na descrição. É muito divertido. É uma fofa, carismática, até umas horas. E terá um vídeo no canal. Ah, sim. Ela é muito, muito legal. Eu já estou inscrito, cara. Claro. Meu Deus, gente. Vai, 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 vai. Paga, galera. Hoje estamos aqui com um... Ah, sim. Esse vídeo... Em inglês. Mas ele tem legendas em português aqui, mano. Então, não se preocupe. Não se preocupe, mano. Não se preocupe. Lucas veio preparar, gente. Meu querido... Nienki. 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 Mano, eu nunca sabia como dizer o nome dela. Nienki. Não. Nienka. 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 Tarzan. Não. Nienka. 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 Um país. Por que não um bom? Tipo, eu não sei, Holanda. Seu público é, tipo, principalmente brasileiro, certo? Sim. Tipo, você disse... Nienka. Meu Deus. Ela é apenas 95%? Isso é tão forte, garota. Minha é 99%. B****! Não vou chamar ela uma b****. Não, mano. Não, 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 não. Meu Deus, não. Eu só digo b****, tipo tipo, mano. Você sabe? Para mim, é a mesma coisa. Então... 95%? Minha é 99%, mano. Meu Deus, 1%. E depois, não. Brasileiros é 99%. E depois, tipo, eh... Ou talvez 98%. Talvez é 98%. Porque, tipo, 1% é, tipo, eh... Portugal. E tudo o resto é, tipo, 0,2%. Sim, mano. Tem, tipo, um pouco de Portugal também. Porque o português... Meu canal... É indo para... Compre... 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 Não sei. Em português. Inglês. Português. Isso. Eu... Português. Eu sou muito fluente em português. E não é verdade. Mas... É verdade. Isso é isso. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, você pode dizer que toda sua fã base está no Brasil. É verdade. Então, como você tem a maior parte da sua audiência como pessoas brasileiras... Eu acho que você vai querer se tornar um youtuber brasileiro. Ok. Isso seria ótimo. Então, você tem que saber os passos para chegar lá. Porque se você não, você não vai chegar em qualquer lugar. Então, eu vou lhe dar essa. Que é uma caixa muito especial. E você vai cuidar muito bem. Ok. Ok, vamos lá. Mano, eu vou fazer um vídeo com o Lucas, mano. Eu gostaria de ir ao Brasil e fazer um vídeo com o Lucas. Porque ele é muito divertido. Eu adoro ele, mano. Ele é... Ele é... Vídeos... Muito bom, mano. E o seu melhor vídeo de cada ano é... É... 2020... 2021 é uma música. 2020 é uma música. É incrível, mano. Se você puder mostrar para a câmera, assim... Para que eles pudessem ver... É muito especial. Mano! Brasileiro de startup. Ai, ai meu Deus. O que vai ser isso, mano? É uma startup brasileira de startup brasileira. Isso é tudo que você vai precisar para ser um youtuber brasileiro. Você pode abrir agora. Ok. Mano, ele é inglês. Inglês é muito, muito bom, mano. E tipo... Ele é fluente em inglês? Sim ou não? Eu quero dizer... Eu quero dizer... As perguntas, eu estou aqui. Para responder elas? Você tem certeza? Tem alguma pergunta? Uh... Sim, eu tenho, na verdade. O que? Eu quero dizer, eu amo Nutella. Não me engano. Uh, sim. Isso é Nutella. É chocolate. Ok. Não. Como eu vou precisar com... Uh... Na verdade, você deve... Falar sua tuba com ela. Minha tuba? Por que? Ok, essa é a primeira coisa. Nutella. Ok. 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 Na tuba? Na tuba. Uh, eu tenho alguns post-its. Oh, sim. Post-its. É muito importante? É muito importante. Ok. Você tem eles? Não, mas... Uh... Alguns muito bons tem eles. Ok. O que você vai fazer com isso? Mano, esse cara é tipo... Eu acho que Lucas é... Ele é engraçado. Sem nem... Tipo... Tipo, ele diz coisas quando... Ele não está tentando ser engraçado, sabe? Tipo... Tipo, eu não sei se ele estava tentando ser engraçado, mas foi engraçado. Mas alguns bons bons tem eles. Não? Mas alguns bons bons tem eles. Ou talvez eu só encontro esse cara fricando ela. Por que? Por que? Ela é muito confusada. Eu também. Para desculpar a sua mãe. Eu acho. E então eu vou ter views. Eu acho. Você é certeza? Sim, não. Eu quero dizer. Não é um guess. Eu tenho certeza. 100%. Mas você faz muito sentido. Por que ele post isso? Você só precisa. Você tem que confiar. Você tem que confiar. Eu confio. Não, não, não. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Então, como você se sente agora? Eu sinto estranho. 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 Então, ok. Eu quero que você se faça em casa. Eu quero que você fique mais confortável que você possa. Então, o que eu vou fazer... Posso olhar? Oh, é normal, certo? Sim, sim. Sim, sim. Ela disse que eu posso olhar? Mulher! Sim, sim. Sim, sim. Mais confortável. Ei, Siri. Desculpa. Qual é a temperatura? É 5ºC agora. 5ºC? Ai! É muito calor hoje! 5ºC! É brincadeira, mano. Na verdade, 5ºC é bem bom. Ontem foi zero. E o dia antes foi menos 1. Então, 5ºC é muito bom, mano. Muito bom, muito bom. É muito calor. Não. Não. É nunca mais calor aqui, mano. O calor não existe. Inglaterra é muito frio, mano. Tudo é dia. Sim. Vou pegar mais? Sim. Posso mostrar para a câmera? O FLYING DUTCHMAN! É um FLYING DUTCHMAN! Sim. O que, nos Estados Unidos, deve ser conhecido como FLYER, certo? FLYER? Porque ele já é DUTCH. O que é? O que é isso? É um desierto que é chamado DUTCH PIE. Não, apenas PIE, sabe? PIE! É uma normal PIE na DUTCH. Porque é uma DUTCH PIE. Então, se você está em Holanda e quer chamar isso de PIE, você sente melhor? Sim. Eu realmente estou. Bom para ir? Ok, então você pode continuar. Eu não sei o que são. Envelopes? Sim, envelopes. Envelopes. Uh... Tem muitos. Kleis. Por que você colocou tantos? 100. Por que? Porque você deve fazer padronomas para coisas que você faz. Que coisa? Por que? Envelopes. Você deve estar em um atrapado na outra, e continuar indo até que você faz 100. Então você faz 100. Sim, 100 padronomas para câmeras. Você serão o canal mais succesivo ever. Se eu fizer isso? Se você fizer aquilo. Tudo isso? O que? Mano, eu estou tão confuso aqui, mano. Mas mano, esse cara é tão engraçado, sem mesmo, eu não sei. Ele é só como ele fala e o que ele diz, é muito engraçado, mano. Eu te prometo. Porque ele parece meio estranho. Não é estranho de tudo. Eu tenho algumas das mesmas, eu acho, eu não sei. Oh, sim. Amoebas. Que isso? Amoebas. Você pode pegar isso. Ah, é tão... Não! É muito legal, eu me... Então, você deve ser perguntando... His face! Não! É muito legal, eu me... Então, você deve ser perguntando... O que você vai fazer com isso? Que isso vai ser um meme aqui, mano. É muito legal, eu me... Ah, é tão... Não! É muito legal, eu me... Então, você deve estar procurando o que é... Eu continuo indo beber isso e percebo que está vazio. O que você vai fazer com Amoebas? O que é o plano? Você vai colocar. Eu vou colocar o que? Amoebas. Você tem um carro? Sim. E você vai separar tudo, e você pode filmá-lo, e você pode... burná-lo. Você pode burná-lo? E as pessoas vão ficar loucas. Se eu fizer isso. E não esqueçam de colocar na tela. Olha o que aconteceu. Olha no que deu. Olha no que deu. Estúpida, mano. Eu apenas percebi... Estas são coisas que... os youtubers brasileiros fazem muito. Ou algo assim. Agora diga. Eu entendo agora. você vai começar dançando. E você vai começar fazendo moves like this. Like that? Isso é algo chamado... Passinho do Romano. Passinho do Romano. Passinho do Romano. Passinho do Romano. E você faz assim. E você faz assim. Isso é um bom começo. Ok. Meu Deus. Eu não percebi. Eu às vezes deixo minhas vídeos com dança. Meu Deus. Eu sou brasileiro. Eu esqueci. Você é uma garota, certo? Sim. Você esqueci. Sim. Nós vamos fazer coisas um pouco diferente. Ok. Oi meninas, tudo bom? Sim. Mais dramático. Oi meninas, tudo bom? Oi meninas, tudo bom? Tudo bom? Eu vou fazer um pouco de make-up. Você gostaria de viver em São Paulo? Sim. Eu vou te ensinar algumas expressões de São Paulo. Ok. Que elas estão apenas em São Paulo. Você não vai encontrar em outro lugar. Ok. Ok. Então quando você vai dizer O meu Deus. Você sabe como dizer O meu Deus em português. É tipo... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Meu Deus. Espera. Estava dizendo isso de novo? Então quando você vai dizer Oh meu Deus. Você sabe como dizer Oh meu Deus em português. É tipo... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu... Ai meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai meu Deus. Eu estava só experimentando se eu estive dizendo meu Deus errado. Para sempre. Meu Deus. Quer dizer, eu não digo isso perfeitamente, porque eu sou britânico, mas... Assim... Oh meu Deus! Mano, eu não digo isso muito. Mas, você tem que ter cuidado. Se a pronúncia é maluco, você poderia dizer mano do cu. E você não quer dizer isso. É isso? É isso? Sim! É muito mais, você sabe? Mano do céu! Mano do céu! Você diz assim, mano, você quer dizer isso. Mano do céu! Enois? Me diga qual parece que eu quero dizer isso mais, já. Mano do céu! Ai meu Deus! Deixa eu saber qual você preferir. Não, Enois. Enois. Nós estamos em isso juntos. Sim, algo assim. Mas a tradução seria... Isui. Isui. Sim, é errado, certo? É errado. Enois. Enois... Enois. 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 Eu já ouviu isso? É tipo, não. Enois. 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 Isso é, isso é, isso é, isso é, é Mano do Ceu, é realmente um slang em São Paulo? Eu pensei que ia dizer, tipo, Olá Brasil, mano. Mano do Ceu. Sim. Nós não dizemos que eu amo você. Ok. Nós não dizemos que eu amo você. Ok. Nós dizemos... Sim. Você não diz que eu estou triste. Você não diz que eu estou triste. Ok. Você disse... Você está pronto para ser... Que? Um youtuber brasileiro. Eu acho que sou. Com todos os meus dicas. Sim, eu tenho a caixa agora, então a caixa não pode ir errado. Não, não pode ir errado. Não, não pode ir errado. Não pode ir errado. Pessoal, é isso aí, esse foi o vídeo que eu gravei aqui com a minha querida Ninca. Mano, Lucas. Faça esse vídeo com você, mano. Oi. Oi, mano. Eu voarei para o Brasil agora. Agora. Ninca. Ninca. Ela é... Ninca. Mano, ela é nome é muito difícil. E eu nem estou mesmo tipo... Tipo, isso é gringo. Nome. Na verdade... Quer dizer, eu nunca ouvi isso na minha vida, mas tipo... Eu nem posso dizer isso, mano. É muito difícil, mano. Um doce de pessoa. Pra você que não conhece o canal dela, vai estar aqui nos primeiros links na descrição. Vai lá, conheça. É uma menina que se interessou pelo Brasil. O Brasil abraçou ela, se interessou muito. Ela... Entendeu ele. Porque eu também. Mano. E eu fiz essa brincadeira aí de estar ensinando pra ela como ser uma youtuber aqui no Brasil. Como tá se virando, um pouco mais sobre as giras aqui de São Paulo. Eu vou te ensinar pra dizer adeus. Ok, ok. Você nunca aprendeu como dizer adeus? Tchau. Então... É. É uma opção. Falou. Tem mais. Muito obrigado por tudo e obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por... ...por... ...por que nós temos sempre. É. É ótimo. É ótimo. É. Então, vamos lá. O que veio dessa? Eu até explicaria porque que tem um dinossauro na terra agora, mas... É, vocês não gostam. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mano, de onde veio dessa? É tão random. Meu Deus. Meu Deus. Então... Esse vídeo é feito? É feito? Mano, não entendi porque eu não falo português. Mas se você quiser assistir o resto do vídeo, eles... Vídeo na descrição. Descrição. Isso. Então, esse vídeo é... É feito. É muito engraçado. NINCA. NINCA. É muito bom. É Lucas, você é muito engraçado mano. Eu gostaria de deixar você conhecer esse cara e fazer um vídeo com ele. Se ele quiser fazer um vídeo com um gringo. Eu sou aqui mano. Eu vou fazer isso mano. Eu sou aqui, aqui. É britânico. Você fez isso com alguém de Holanda? Britânico mano. Você fez um vídeo com o britânico? Agora sim. Por outro lado. Porque eu aqui, mano, eu sou aqui, meu português é muito ruim, mano. Então, vídeo em inglês, porque meu português não existe, ele não existe. Então, esse vídeo é muito engraçado, eu vi mais vídeos, tipo, isso, isso, tipo, o que eu ia dizer? Deixe no like, e inscreva-se no canal, então, tchau! Então, tchau, isso, o quê? Tchau, tchau!